É impressionante o egocentrismo, esses dias eu estava só ligada. É muito egocentrismo, né? O tempo todo a preocupação é excessiva consigo mesmo. É só o umbigo. É impressionante, né? Mas essa estrutura eu vou te falar. Que é só essa falta de sentido é comigo, que esse vazio é comigo, que esse ovo é... Caralho, é que o negócio se arrasta. É uma loucura. É uma loucura isso. Até ao topo a estrutura você não vê, cara. Meu Deus, eu não sei o que falar. Porque essa tua percepção foi muito interessante. Foi interessante, eu vou dizer... Daí o Alte falou um negócio interessante. Ele falou, você não está vendo? O pensamento vem aí, ó. Só está passando, não é que é compulsivo. Não, a estrutura é tudo com ela. Sempre foi isso, Beca. Sempre o centro, né? O centro de tudo. É uma coisa paranoica, né? Você vê que é uma coisa maluca mesmo, isso aí. Isso aqui que está aqui, que está aí, que está no ser humano, né? Essa estrutura egocêntrica. Que ela está o tempo todo tentando a autopreservação, né? Ela está o tempo todo querendo. Ela não quer... Por mais que fala que quer o fim, não quer. Ela quer o fim de acordo com aquilo que ela deseja, né? Que ela quer. Até esse querer o fim, ela quer o fim. Ela fica querendo esse fim, que não chega a esse fim. E o interessante é que esse fim é uma imagem. E ela mesmo criou. Cada um vai ter a imagem desse fim. É, então. Essa outra fica que eu estou vendo hoje também. E essa tem sentido. Porque ele falou, você não se ligou porque você criou uma imagem aí da iluminação. Então, a resposta é toda dessa parada. Tudo a gente vai criando uma imagem, né? E aí a mente condiciona essa iluminação em cima dessa imagem. E aí ela fica medindo. Que também é uma outra imagem. Ela mede conforme o padrão de medição que ela desenvolveu para ela. Aí ela fica medindo com uma imagem a imagem que ela criou da iluminação. E aí tem que ser daquele jeito, né? Se não for, não é. E quem sabe, né? E quem sabe? Você vê que, de qualquer forma, a mente ela nunca vai saber nada. Ela sempre vai estar imaginando. Sempre no imaginal sensorial a coisa, né? Mas o que realmente é, não está na alçada dela. Ela não consegue. Daí volta naquilo que a gente está falando. Que a gente está sempre falando. Se não acontecer um derrame de lucidez, ela fica aí. Ela vai continuar imaginando. Vai ficar divagando aí. Que é uma apenada. Ela vai ficar mutando de imagem para imagem. De projeção para projeção. É. Sempre dentro desse imaginal ali. Como poderia ser, o que deveria ser, de acordo com o background dela, né? É tudo essa loucura. E esse background é tudo imagem. É tudo imagem. Que foi construído ao longo do desenvolvimento dessa persona, né? Dessa estrutura. Ela foi desenvolvida ao longo do tempo. Ela precisa de tempo, que é pensamento. Que é imagem. E aí vai. É. E ela põe a gente lindo. Aquelas falas do Cristina Ford. Que quando a mente para. E acontece aquela coisa linda. Nossa Senhora da parecida. É. E aí depois vem Ramana. Vem esse. Vem aquele. E cada hora ela... Você vê que... Tanto que você vê que cada hora ela está longe. Ela vai para uma vertente ali. Que ela tem conta. Mas foi interessante. Porque hoje eu consegui. Não é que eu consegui. Deu uma enxergada aí. Que é só o processo que está acontecendo, sabe? Não adianta querer saber, né? A gente fica... Essa ansiedade dele querer ver o fim do filme. É. É um filme que é só agora, né? Não é nem o por hoje, né? É só nós aqui estamos conversando, né? Não tem mais nada. Não tem nem o filme, né? E o interessante que a mente não percebe é que nesse processo que está ocorrendo, somente com essa silenciosa, sensível e penetrante observação passiva não reativa, está se instalando um processo de imunização racional. Está instalando uma racionalidade que não está condicionada a conceitos pessoais ou interpessoais. Está vindo uma racionalidade que é pura. Onde ela percebe o falso no exato momento da manifestação, da projeção do falso. Como é, Pedro? Se o cara sair na metade, ele faz caca. Pira. Enquanto não tiver aquele ar, aquela percepção do processo aí, de toda essa coisa... E o fazer caca, a mente tem a imagem de que fazer caca é o cara se suicidar, o cara cometer uma outra loucura. Então, cara, o fazer caca é de algum modo que eu não sei como é possível, mas ocorre. Eu não tenho essa experiência, então eu não posso falar. Eu tenho experiência só de observar o outro. Mas a caca é ele se ajustar a esse padrão socialmente compartilhado. Que é tido por sanidade e que não tem nada de sanidade. E que tem várias formas de se ajustar, né? Essa caixa. Tem várias formas também. Então, é aquela coisa. Essa é a morte lenta, né? Que não deixa de ser um suicídio também. É um suicídio a longo prazo. A pessoa se sujeitar a fazer coisas que ela já viu o falso dela. E ela fica nisso, cara. Ela fica nisso do nosso. Quando um organismo físico, ele atinge um estado de doença que pode botar em risco a continuação desse físico, esse físico, ele não entra numa internação, numa ação interna dentro de uma unidade de tratamento intensivo. Não é tirado dele todas as preocupações que são da sua pessoalidade para que ele possa se entregar totalmente ao processo de restabelecimento da estrutura física? Vejam, o mesmo está ocorrendo agora. Nós estamos num estado de unidade de observação intensiva. Aonde a identificação com tudo que era da pessoalidade está sendo retirada de nós pela observação passiva, não reativa. E sem perceber, nós estamos tendo restaurada a sanidade da totalidade das nossas células cerebrais. E a qualquer momento, a gente pode receber uma alta percepção. Uma alta percepção da realidade. Que é a sanidade. A cura, né? Exatamente. É muito interessante, Beto. Hoje deu um estar de nataliza, sabe? Hoje deu esse negócio de humildade, que não é por você. A estruturinha quer que seja com ela. Tudo leva para o pessoal, né? Ela quer com ela, cara. Quer. Que é com ela. E assim, do nada, eu não entendi o que não é, cara. Só está rolando. Está rolando, cara. Cabeção do céu. Presta atenção, cabeção. Eu sei amanhã. Pode ser que amanhã acorde na amidese do negócio. Fica rolando um filme que você não comprou o ingresso, né? Puta, cara. Zata, aí você fala, meu, nossa. Tudo foi levado para o pessoal. Tudo. Tudo foi que foi comigo. Foi para mim. Foi eu. Que cagada, Beto. Exclusividade, né? A mente, ela se acha exclusiva. Com privilégios, etc, etc. Ou ela vai para o outro lado, né? Ou vai para o lado B da coisa. Lá nas escolas iniciáticas de anônimos, ao final dos encontros, eles diziam, continua voltando. Que funciona, né? Que mais lhe será revelado. Só que lá era, continua voltando aqui na sala. Que mais vai ser revelado. Não, agora aqui, continua voltando para a observação passiva não reativa e mais dessa estrutura condicionada lhe será revelado. É, porque aqui me parece que quando revela a tela, o outro lado também se revela, né, Beto? Com certeza. Uma coisa leva a outra, né? E é uma coisa meio involuntária. Não é uma coisa que a gente tem que fazer. É por isso que fala que não precisa de esforço, nada. A coisa vai acontecendo. Ela vai acontecendo. Eu não fiz nada, não fui eu. Porque até 5, 4 horas atrás, eu estava num limpo desgraçado, cara. De repente, eu escutava assim, falou, meu, não é com você, cabeção. Não é com você, cabeção, meu amor de Deus, para. Mas não fui eu que fiz isso, você entendeu, Beto? Não fui eu, cara. Não fui eu. Eu não calculei nada. Não é isso que eu quero dizer. É por aí mesmo. Bem isso. Tem que aguardar, né, tem que aguardar. Puta, quantos sofrimentos, meu Deus do céu. É uma vez, assim, de ausência de sofrimento, sabe? Mas quantos sofrimentos, pelo amor de Deus, e quantos caras, nem vou falar mais nada. Então tá bom. Foi bom pra você? Então vai descansar com o filhote. Falou. Tá bom? E vamos que vamos. Vida que segue. Vamos aí, vamos aí. Firmeza na observação. Mais será revelado e arrancado. Mais será descondicionado. Exato. Valeu. Frater abraço aí, velho. Até mais. Tchau, 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 tchau.